Foram encontrados vários tipos de drogas em duas casas do Residencial Moraes, em Trindade, região metropolitana de Goiânia. Policiais do 42º Batalhão encontraram entorpecentes até debaixo da terra. Foi uma das maneiras que os criminosos encontraram para esconder os produtos. Uma denúncia anônima levou a polícia ao local. A equipe caracterizada logrou eles em abordar um casal. Com esse casal foi encontrado uma certa quantidade de drogas e ali em breve entrevista eles nos relatou que no interior da sua casa teria mais entorpecentes. Durante revista, um revólver calibre .32 também foi encontrado em uma sacola, escondida dentro da vasilha de arroz. Conforme apurado, o casal usava um serviço de entregas para distribuir as porções encomendadas. De acordo com a polícia, o casal e a vizinha trabalhavam como se fossem de fato uma empresa organizada para a prática do tráfico de drogas. Na tentativa de ludibriar ou tentar despistar o trabalho da polícia, eles usavam os próprios filhos quando iam fazer o repasse dessa droga. Eles recebiam essa droga, ali na linguagem do malandro eles picavam essa droga, pesavam. E quando eles recebiam o WhatsApp informando que tal cliente queria tanta quantidade de drogas, o motoqueiro encostava, pegava essa droga e ia fazer a entrega. Foram autuados pelo tráfico de drogas, pela associação criminosa e pelo porte ilegal de arma de uso permitido. E aí